Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Filipe Prestes e nós estamos aqui analisando o texto de 2 Coríntios. E dentro dessa nossa análise, na última aula, a gente parou aqui no versículo 5, certo? Na verdade, a gente parou nessa seção. Ministros da Nova Aliança permanecem sinceros sem lançar mão do engano frente à cegueira induzida por Satanás. Quando o Paulo chama a atenção aqui, lembra que o Paulo está se defendendo, certo? Ele está se defendendo de que as pessoas estavam dizendo que ele estava enganando, que ele era uma pessoa reticente em suas ações, que ele não era muito seguro. E ele diz, olha, nós hoje temos as coisas vergonhosas, que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Ele basicamente está mostrando que ele nunca falou nada que fosse misterioso. Tudo para ele sempre foi aberto. Paulo diz, olha, nós nos recomendamos a consciência de todo o homem. É uma forma dele dizer que na presença de Deus, na manifestação da verdade, ele está se defendendo, mostrando a verdade, o evangelho e as suas implicações. É isso aí, não estou escondendo nada de vocês. Na verdade, se alguém não está entendendo, não foi por falta de clareza, foi por falta de entendimento daquele que está ouvindo. Porque nunca deixou de ser proclamado claramente esse evangelho como ele está mostrando. É o que ele disse, nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Essa é uma forma dele dizer que se alguém não entende, é porque Satanás cegou essa pessoa. O que foi claro. E nisso a gente precisa muito aprender. Quando ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, é para a gente entender da seguinte forma e aplicar da seguinte forma. Se alguém, porventura, um dia vier a nos acusar de alguma coisa, é a gente ter uma consciência tranquila de que nós sempre expusemos o evangelho com clareza. Ninguém nunca vai poder dizer, do apóstolo Paulo, que ele pregou um evangelho falso, ou que ele adulterou a palavra de Deus para agradar algumas pessoas, ou que ele, de alguma forma, mostrou um evangelho que não fosse o verdadeiro. Ninguém vai poder dizer isso. Se alguém, porventura, não aceitou aquilo que ele falou, não foi por falta de clareza, foi por estar cego. Basicamente, é isso que ele está falando. Inclusive, esse negócio de vendar, essa ideia de vendar e desvendar, já estava sendo falado anteriormente ali, quando ele falou sobre o véu de Moisés, do Ministério da Condenação, e como o Ministério da Graça, ele desvenda os nossos olhos, e a gente tem liberdade, deixa de ser condenado para ser livre. E agora ele está falando, pegando essa mesma ideia, ele diz que ele está levando o evangelho da glória, o evangelho da graça, e se alguém, porventura, não entendeu, é porque o seu rosto está encoberto, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho tem a sua glória, o evangelho tem o seu poder de transformação. A gente não precisa adulterar o evangelho, não precisa mudar o evangelho, não precisa transformar o evangelho para que ele seja mais glorioso, mais aceito, mas não. A gente prega o evangelho. É claro que o próprio apóstolo Paulo vai falar lá em Colossenses de que a gente precisa temperar o evangelho no sentido de trazer o evangelho de uma forma que seja mais fácil de ser entendida. Não aceito. Uma forma mais fácil de ser entendida. Você não faz o evangelho mais fácil de ser aceito. O evangelho coloca o homem no seu lugar de pecador e traz a solução, que é o Senhor Jesus Cristo, para a sua salvação. Se, de alguma forma, a gente apresenta o homem como menos merecedor de condenação, ou Jesus como aquele que dá uma salvação que não é a salvação que ele oferece, então a gente está adulterando a palavra de Deus. Mas, se nós pregamos o evangelho, a única coisa que a gente pode mudar no evangelho é simplesmente a sua forma de apresentação para que ele seja mais entendido. Se eu levo o evangelho para crianças, eu vou apresentar o evangelho de uma forma, e não com o conteúdo, de uma forma diferente da forma como eu apresento para os adultos. Se eu vou para um bairro com uma classe social X, eu vou levar o evangelho de uma forma que essa classe social X vá lá entender. Por exemplo, se eu vou levar o evangelho em uma certa comunidade, com pessoas que não tiveram acesso a uma formação acadêmica mais profunda, por que eu vou chegar lá falando do evangelho em termos de ambições acadêmicas, em termos de... com palavras que, porventura, somente pouquíssimos ou quase nenhuma pessoa fosse entender ali. Não faz o menor sentido. Mas, se, por exemplo, você está levando o evangelho para um grupo de professores da universidade, todos eles com suas pós-graduações, talvez no exterior e tudo isso, é claro que você precisa levar o evangelho de uma forma que seja mais entendida por esses professores. Não de uma forma que seja mais aceita. Você não muda a possibilidade de aceitação do evangelho. do evangelho, ele é confrontador. Sempre. Ele vai sempre confrontar, porque ele sempre vai nos ver como pecadores necessitados de salvação. Isso nos confronta. Isso nunca vai ser fácil das pessoas aceitarem, mas entenderem, aí sim é o que nós podemos fazer. Então, não adulterar o evangelho é não adulterar a forma dele ser, é não mudar e tentar fazer o evangelho mais aceitável. É tornar o evangelho mais entendível. São duas coisas diferentes. Prosseguindo aqui, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mais uma vez, a mesma ideia, o mesmo ponto que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui. Ora, a pregação de Paulo não é uma defesa de si mesmo. A pregação de Paulo, ele chama as pessoas à consciência diante da presença de Deus pela verdade para dizer eu preguei o evangelho, não preguei sobre mim, não fiquei falando sobre mim. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente usa a pregação do evangelho, seja sincero consigo, mesmo na hora que você pensar sobre isso. Às vezes a gente usa o evangelho e a pregação e o púlpito, aquele estudo bíblico que a gente dá para falar sobre nós mesmos, para falar sobre aquilo que nós alcançamos. E Paulo diz, olha, nós não pregamos a nós mesmos. Não faz o menor sentido. Então, eu lembro agora de um pastor que uma vez falou e nunca mais eu esqueci. Nunca perca a chance de dar um exemplo pessoal no púlpito, contanto que esse exemplo seja negativo. Preste atenção. Não perca a oportunidade, vou até escrever isso. Vou até escrever isso aqui, porque às vezes a gente olha para esses textos que dizem por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Deus, de Jesus. A gente olha para um texto desse como o versículo 5 e a gente acha que ele está distante de nós. Não, eu... Isso aí é absurdo. Quem é que vai fazer isso? É só que você começa a lembrar daqueles que, muito distantes da realidade, estão fazendo esse tipo de coisa, pregando a eles mesmos. A gente acha, não, mas isso aí eu nunca faria. Uma vez eu... Um aluno veio falar comigo que lá na igreja dele tinha uma foto do pastor e da esposa que ia do teto até o chão. Eu disse misericórdia, né? Do teto até o chão, meu irmão? É, do teto até o chão. Se isso não é pregar a si mesmo, então não sei o que é pregar a si mesmo. Se isso não é uma autopromoção, nós não sabemos mais o que é autopromoção, porque de fato é... Me desculpe, mas eu tenho o que dizer. Isso é autopromoção, é uma exaltação do ego, no caso aí, desse dito pastor, que até ficou com dúvida. Deus me livre, se alguém fosse botar uma foto do teto até o chão da igreja, aquele negócio gigantesco, eu também não sou muito bonito. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia disso. Mas a gente pensa, às vezes, nesses extremos. Só que eu consigo lembrar de situações em que, às vezes, nós usamos o púlpito para uma autopromoção até de piedade. Olha, irmãos, aí você começa a lembrar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, com coisas sempre, exemplos positivos. Não estou dizendo que a gente não poderia abrir aquilo que Deus tem trabalhado na nossa vida, mas balancei de tal forma os e mais exemplos negativos. Use mais exemplos negativos. Não perca, como diz, quem falou isso foi o CJ Mahan. Eu vou abrir aspas, porque eu não sei exatamente como ele falou, faz tempo que eu ouvi isso, mas ele disse, nunca perca a oportunidade de dar um exemplo pessoal no púlpito. Contanto que seja um exemplo em que você falhou. Um exemplo negativo não ia fazer muito sentido. Vou abrir aspas aqui. Agora vai ficar claro que não fui eu que falei isso. até porque é um pensamento muito bom e eu não quero dar a impressão de que fui eu que tirei isso da minha cabeça. Beleza. CJ Mahan, que é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Mahan escreveu aquele livro Humildade da Editora Fiel. E basicamente é isso. Pregar a si mesmo é ficar se autopromovendo a cada oportunidade que você tiver de ensino de pregação. Não faça isso. Nem mesmo para piedade. Use exemplos negativos sejam vergonhosos para as pessoas perceberem que a vida cristã não é uma vida de um super herói, que você não é um super crente, um super pastor, um super professor, somos super e sei lá o que. Nós somos pecadores, todo mundo é fraco. Ao invés de pregar a si mesmo, pregue a Cristo Jesus como Senhor. E nós somos o que? Os seus servos por amor de Jesus. Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Nós somos trevas e das trevas resplandeceu a luz. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória. A ideia de iluminação de véu, de trevas, está muito presente aqui nesse texto. E ele diz mais uma vez, das trevas vai resplandecerá a luz, ele resplandece em nosso coração, é ele quem tira o véu, é ele quem nos permite ver o evangelho da glória. Se alguém não viu, é porque os seus olhos estão vendados. E que se um dia alguém vier falar contra nós, nós possamos dizer a mesma coisa. olha, o evangelho eu preguei, eu falei de Cristo, mas essa pessoa estava com os olhos vendados, ela não estava vendo a glória de Cristo. Muito bem, tendo falado isso, agora a gente vai aqui para o capítulo, aliás, para os versículos 7, a partir do versículo 7 até o versículo 15, lembrando que o apóstolo Paulo está defendendo, está explicando, na verdade, o seu ministério. Então, aqui dos versículos 7 a 15, vamos ver aqui o que o nosso Carlos Osvaldo Pinto vai trazer. Ele diz que os ministros da nova aliança, os ministros da nova aliança permanecem contentes sem reagir com desânimo, sem reagir com desânimo, frente à sua própria fragilidade e os rigores do ministério. Aqui estamos nos versículos 7 a 15, já chamei a atenção para isso. Vamos ver. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos analisar aqui essa parte, que é uma parte tão importante para a gente poder ver isso aqui. Por que o apóstolo Paulo começa falando sobre esse tesouro temos em vasos de barro? Até agora estávamos falando sobre glória, sobre o ministério da condenação, o ministério do Espírito, a forma como o Espírito, como a iluminação do conhecimento da glória de Deus, como o Evangelho, ele aparece, a luz, ela transborda e ela ilumina o nosso coração em trevas. É uma coisa maravilhosa. Estávamos aqui, sabe, da operação do Evangelho na nossa vida. E agora no versículo 7 ele diz, este tesouro, porém, a palavra porém é muito importante, ela marca essa adversativa, aquilo que foi falado antes em relação àquilo que vai ser falado depois, ele marca um contraste. Ou seja, ele está falando de algo grandioso, a glória do Evangelho respondecendo no nosso coração, nos tirando das trevas, desvendando a nossa mente, tirando o véu de nós para que nós pudéssemos ver a glória do Evangelho. Ele está falando de uma maravilha que Deus faz. Aí ele marca um porém. Porém, nós temos este tesouro. Que tesouro? Tudo isso que eu acabei de falar, grandioso. Esse tesouro do Evangelho, nós temos em vasos de barro. Se você prestar atenção, Paulo, ao invés de se defender de uma forma a se autorreferenciar e como se ele estivesse dizendo ah, mas agora vocês estão colocando em mim, estão colocando, me tornando, me fazendo parecer uma pessoa muito fraca, uma pessoa muito frágil, uma pessoa que não continua, que não segue adiante. Ele diz, olha, esse tesouro, ele é vaso de barro. O vaso de barro é um vaso frágil, é um vaso que não, na verdade, não é nem tanto a ideia de frágil, é mais uma ideia de desprezível. É uma ideia de ser ordinário, de não ser impressionante. O vaso de barro é isso aí. Certo? O vaso de barro é um vaso qualquer, onde você guarda qualquer coisa. um vaso de honra, seria um vaso impressionante, mas um vaso de barro, é um vaso de barro, é uma coisa comum. Ele diz, nós temos esse tesouro, essa coisa impressionante, em comuns, pessoas comuns, ordinárias, que não tem nada de impressionante em si mesmas, mas que elas, exatamente, esse tesouro está ali para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, se tem alguma coisa que Deus está fazendo por alguém, exatamente com essa pessoa, ela é ordinária. Ou seja, ela não é extraordinária, ela não é impressionante, ela não é grandiosa em si mesma. Ela é simplesmente alguém que Deus escolheu para que ele mostrasse a sua glória, para que a excelência do poder, para que a grandiosidade do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo podia, antes, ao invés de Paulo ficar chamando a atenção para si, olhe, mas eu tenho esses referenciais, olhe, mas eu sou um judeu impressionante, olhe, mas eu sou alguém que tem, que foi um judeu de judeu, fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, como dizem lá, e filipenses, que de fato, ele foi alguém impressionante em termos da sociedade judaica da época, mas ao invés de ele fazer qualquer coisa assim, ele diz, não, é o contrário, é o contrário, não vou ficar me defendendo dessa forma, ele se defende dizendo, eu sou vaso de barro, e a excelência do poder é de Deus e não de nós, então, quando alguém precisa ficar chamando a atenção para si, como se fosse um tanto impressionante demais, o apóstolo Paulo diz, a excelência do poder, ela é de Deus e não nossa, ela não é para que nós nos sintamos impressionáveis, para que as pessoas nos achem impressionantes, é para que as pessoas achem Deus impressionante, para que elas vejam o que Deus está fazendo através de nós e na verdade o que Deus está fazendo apesar de nós, diz que Paulo está falando a glória do evangelho em relação a como nós somos fracos e pecadores, e ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, ele está dizendo, olha, o evangelho, esse ministério aí, essas pessoas que estão me criticando, ele diz, nós passamos por muita coisa, Paulo está chamando atenção mais uma vez para a sua consistência, além de ele ser alguém ordinário, para que Deus aqui seja glorificado, ainda assim, ele é uma pessoa consistente, que continua, que não para, que permanece contente, nós somos atribulados, não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, ou seja, a vida cristã, o ministério cristão, Paulo diz, ele é difícil, ele é puxado, ele é complexo, ele é limitado, mas ele não é uma razão para a gente parar, na verdade, a gente continua, a gente leva sempre no corpo morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, ou seja, aquele que é o ministro do Senhor Jesus Cristo, que leva o ministério do Senhor Jesus Cristo a sério, ele está dizendo, nós levamos as dores, se Jesus Cristo sofreu, por que a gente não vai sofrer, se Jesus Cristo levou uma cruz, por que a gente não tem que levar uma cruz também, é claro que não para a nossa salvação, mas porque nós vivemos num mundo caído, e nesse mundo caído aqui o ministério, ele é difícil, mas ele não é razão para desistirmos, porque ele diz, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, é isso que você quer, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, você quer glorificar a Deus, sabe, tem aquelas músicas, que dizem, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, estou apaixonado, né, essas músicas que falam essas palavras assim, muito, muito sonhadoras, eu diria, para Deus, a minha próxima pergunta é, você gostaria de fato de abrir mão dos seus sonhos, então se Deus ao invés de querer que você seja alguém impressionante, Deus quisesse que você fosse preso lá no Oriente Médio, numa missão, como um missionário que tentou pregar o Evangelho lá no Irã e por alguma razão você foi preso porque pregava o Evangelho e assim você está lá prestes a ser morto depois de ser espancado por guardas que não suportavam a sua fé e por essa razão você está ali preso, sozinho, no meio do Irã, é um livro chamado O Abô Venceu o Medo eu li há muitos anos esse livro e fala exatamente essa história e se Deus quisesse que você fosse glorificado assim, é um missionário do Irã exatamente assim passando por tremendas lutas e como Deus foi glorificado na vida daquele homem ou se Deus quisesse que ele fosse glorificado através da sua vida então você abre mão dos seus sonhos dos seus planos e você vai viver a sua vida lá no Equador tentando pregar o Evangelho para os índios lá do Equador e esses índios matam todos matam seu esposo matam seus amigos e só você sobra para contar a história e aí essa é a história de Elizabeth Elliot se Deus quisesse que você fosse glorificado que se Deus quisesse ser glorificado através disso através de você entregando-se a morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal a gente tem entregue muito pouco eu acho que a gente tem entregue muito pouco da nossa vida para Deus muito pouco a gente não tem a gente não tem coragem nem de passar vergonha por Jesus na hora de não rir de uma piada imoral na hora de não não seguir com outras pessoas que estão caminhando contra o Senhor na hora de se posicionar como alguém que teme a Deus e que não vai não vai confabular com aquilo que é pecado e Paulo diz nós somos entregues à morte de modo que em nós opera a morte mas em vós a vida tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu crie por isso é que falei Paulo está dizendo olha nós sofremos aqui para que vocês tenham vida quando ele está falando isso aqui ele basicamente está dizendo nós sofremos essas dores e dificuldades que nós passamos nós passamos para vocês para que vocês tenham vida ou seja Paulo sofre a dor do ministério para que as suas ovelhas possam viver ele morre para que as pessoas possam viver ele se entrega à morte porque ele está levando o evangelho ele está e muitas vezes sofreu ameaças de morte morreu inclusive exatamente pelo evangelho para que as pessoas tivessem vida não é isso que diz o sangue dos mártires é a semente da igreja ou seja as pessoas que morreram morreram pelo evangelho para que outras tivessem vida e o que nós temos em vez a gente não está entregando nem ao passar uma vergonha o constrangimento ai porque as pessoas vão olhar para mim nossa que absurdo a gente tem feito muito pouco porque o apóstolo Paulo fala de entregar-se à morte para que outras pessoas tenham vida então que isso cale no nosso coração e que a gente possa seguir adiante pensando sobre isso até a próxima aula a gente vai seguir as próximas sessões valeu